We back, boys! Primeiro episódio de Rumo ao Top 10 Ubers Quero muito começar com Mega Lucario, porque Mega Lucario é um dos meus vulcões favoritos E talvez seja a última vez que eu vou poder usar ele, já que ele não vai estar presente em Sol e Lua Ainda acho que um possível remake da Multiplayer vai estar lá, mas a gente não sabe ao certo se sim ou não E no começo da Lada de Ubers tem muitas partidas ruins, tem muita gente que entra com a equipe meme Porque não sabe direito como Ubers funciona ou simplesmente porque YOLO Então, nesse primeiro episódio eu vou estar cortando muitas partidas Porque o objetivo da Rumo ao Top 10 é ser uma série diferente, é ser uma série um pouco mais séria Vou clicar aqui para procurar um oponente E assim que eu achar uma partida que vale a pena estar mostrando para vocês, eu despauso o vídeo Eu não sei se eu deveria colocar no vídeo a nossa partida Tem que ter um Sunker aqui Eu acho que é Endeavor 7 e tal, mas eu não estou tão preocupado com isso Tipo, a equipe dele é boa, tirando o Sunker, tirando o meme Mas enfim, vamos ver se dá bom Vamos ver se dá bom Começar aqui com Shuckle, ele começou com Kyogre regular Também não é algo muito standard, mas it's fine Sim, eu vou colocar meus Vibs em campo Eu vou ter 4 Spout Eu acho que é Scarf Kyogre Então eu vou salvar meu Shuckle para saque indo para o Ground Aproveito que eu coloco Rocks em campo também para quebrar possíveis Focuses Ou eu possivelmente bater com Eruption Posso bater com Eruption, é? Eruption é 100% free Não, Sunker com... Com Stunny Com Stunny não, com Fox 7 pode ser a 9 Então eu prefiro colocar Rocks primeiro em campo É muito mais seguro Enfim, eu podia ter explodido esse Kengaskan Essa Kengaskan, perdão Para outra dimensão Mas eu acho que o Rocks era um play 100% seguro E aqui, se a gente sacar meus Shuckle Ele já fez o que eu tinha que fazer Meu plan de dar um Fake Out sem Mega Evoluir Provavelmente eu vou cobrir por cima mais Shadow entrando E eu vou ir para o Luke porque O objetivo dessa live é usar o Lucario Infelizmente o meu Lucario não tem Mitter Mesh Então eu não causo muito dano no Marshadow Mas a Stone Edge é melhor nessa equipe Pelo que o meu amigo Poges que me viu a equipe e falou Já que essa equipe não é tão sólida assim contra o Ho-Ho Já que o meu Primal Ground não tem golpes do tipo pedra E eu esqueci de fazer o barulhinho com o Lucario Sorry guys, eu tava bem concentrado explicando aqui pra vocês Enfim Eu tenho certeza que eu te explodo pra outra dimensão com esse Close Combat Porque você é um Kyogre ofensivo E... E é Se a gente clicar Close Combat Boom Glória É, o cara é estuflido de forte Em singles e doubles e não é lá grande coisa Mas Shadow entrou Infelizmente eu não tenho Mitter Mesh Se eu tivesse eu explodiria esse carinha Então eu vou... Eu acho que o Lucario já fez o que eu tinha que fazer Mas eu ainda quero clicar mais Close Combat com ele E... Eu meio que não quero ir Arsas Porque é uma Free Celesteela Não que Celesteela vai ser relevante contra mim Ahn... Eu vou ir, Velton Ele não vai dar Rock Tomb aqui no Header Power Ice Duvido muito que ele faça alguma coisa dessa Necrobatics não é muito standard Mas... Ok E eu vou simplesmente bater Cobrível Wings Meu oponente tá simplesmente batendo e não trocando Então eu imaginei que ele fosse simplesmente ficar na minha cara Aproveito e recupero o HP E eles simplesmente quitou Então a gente pausa até achar um outro oponente Que eu duvido muito que ele vai voltar pra essa partida E Back Boys Felizmente eu tô enfrentando do Alice Uma batalha... Uma Mirror Match Uma batalha espelho Porque o meu oponente também está usando Stickwebs E eu não tenho como impedir isso Porque provavelmente tá usando o mesmo set que eu Então... É... Vai ser complicado Mas... Pelo menos eu tenho a vantagem de ter Speed Control natural Que eu tenho prioridade Tenho Marshadow Meu Invel tá imune Tá certo eu não tenho tanta vantagem Esse aqui também tem Requisa Tem Dark Cry Mas... Enfim Eu tenho que começar com o Shunko E colocar o app junto com ele Pelo menos... Nós dois ficamos com a Speed empatadas E... Vamos ver qual que vai ser meu plano de jogo O Luke pode vencer ainda O Luke é mais rápido que isso É mais rápido que Requisa Já que não pode ser Mega Requisa E se eu subir Sword Dance No momento certo se a gente faça a festa Ok... As chances de você acertar o Hypnose em mim são muito baixas Então eu vou dar... Vou dar Stickweb ou Dark Void É... São muito baixas as chances Mas eu fui pra... As chances de você acertar o final gamut Não me preocupo muito com o Shunko que tá vivo Eu só quero me livrar de um possível Fox Sash A 383 de Speed... Ok... Eu posso simplesmente entrar com o Luke e bater com o Bullet Punch Isso aqui vai causar muito dano E vai ser o suficiente pra eu conseguir nocautear O... O Dark Cry do oponente Vai ser o suficiente pra eu me nocautear aqui Basicamente E se entrar Shunko Eu posso até dar Sword Dance Mas o oponente provavelmente vai ter... A... Vai ter o mesmo set que eu O... Vai ter também... A... Study, Anchor, etc... E... Eu posso ficar e dar Stone Edge E causar um assunto de dano Mas tem uma chance enorme de eu errar Mas... Eu... Custa alguma coisa se eu fizer isso? O Luke... O Luke é mais rápido que tudo Mesmo se ele me der Stickweb Exceto o Rayquaza que vai ser imune Então acho que eu vou ir pro Arthus Deixar o Luke pra mais tarde Vai ter que recreate, ok Pelo visto isso aqui Eu imagino que fosse Bender Mas é Life Orb E eu vou simplesmente dar Recover aqui Talvez não pode a gente não troque Porque... Parece que ele fica Com qualquer pecão o tempo todo Mas ó Trocou pra Celesteela Very nice E... Eu simplesmente vou ir pro Doom E começar esse maior Eruption Mesmo que ele me bata com alguma coisa Com o Leech Seed e tal Esse Eruption ainda vai causar belíssimo dano É Eu simplesmente vou ir pro Doom aqui Eu posso colocar Rocks em campo também Caso eu queira Mas o Eruption é o melhor play 100% Ok Deu Leech Seed Você vai dar Protect primeiro não? Vou botar Rocks então Não deu Protect Ok Agora ele vai dar Protect Mas... Enfim Devia ter dado ele up logo de cara Mas não imaginei que o oponente fosse De fazer um play tão ruim como esse De dar uns proteger na cara de um Doom Ah... Imagina que ele fosse hard pro Rayquaza Ou... Sacar o Shackle Então sei que da Tox não foi um play tão ruim assim Porque eu podia ser um Doom que ser Tupi E mesmo com esse Protect aqui Mesmo com esse Protect aqui Mesmo eu tendo 45% E se eu achou causar um dano Da horinha E... Acredito que vai ser o suficiente Para eu nocautear a sua Celestilla com o Close Combat em seguida E... Vale lembrar também que eu tenho o Taunt no Invelto Então eu realmente não estou tão preocupado assim com essa Celestilla É... Entrou com o próprio Doom dele Que... Don no caso né Eu falo Doom com ele no final que é incorreto Entrou com o próprio Doom dele Que eu não concordo muito Entrou só para depois entrar com o Rayquaza Que... Não entendi muito bem o play Só Rayquaza provavelmente era mais rápido que eu E... E... É... Você só entrou com o Rocks da toa Toma Rapaz... O cara tá... Nossa senhora Ou... PANADO Oh my god Enfim Se a gente entrar com o Marshadow E dar esse punch Eu não entendi isso mano Enfim Docautear o Rayquaza dele Crítico que não importou Quatro vezes por efetivo E... Se Dom entrar Doze Move Se Shaco entrar Eu somente do... Eu quero terminar com o Luke Mas ele pode ter Anchor Só vou dar um book up aqui Eu não creio que ele vai dar Anchor direto Deu Toxic Ok Vou dar Close Combat dessa vez Provavelmente vai ter Protect também Mas tipo Luke... Já ganha Luke 100% ganha Preciso a gente não colocar webs em campo Porque o do Hotspeed tem Scarf Cartana Enfim... 58% Do Close Combat Ele bate com o Infestation E... Yeah É... Não entendi muito bem o Sad Não entendi também porque o opponent ficou tão feliz Com a jogada que ele fez E é brasileiro ainda Uau... Que sorte que eu tive Ah... Da Outro Close Combat Ter conseguido a Double Protect Aliás... Eu vou cair pra... Gastar logo no Z-move Vai que dar Double Protect No Z-move não vai ser tão relevante assim no AI Luke já ganhou o jogo É... Eu... Eu consegui a Double Protect Ele vai comemorar aqui de novo Eu quero que ele comemore Eu gostei dela da excitação no oponente E eu quero entrar com o Luke O Luke senta o papo E que pelo menos ele não tem Anchor Ou ele não quis usar Anchor Será que eu vou comemorar? Comemore Não comemorou RIP Ok Então pro Luke nós vai E... We dance boys Você não pode me dar Toxic? What's up? We dance? We dance on the Haters! We keep dancing Não, não precisamos dançar Mas tipo... O Luke já... Já vai destruir a equipe desse oponente Já vai mandar o oponente pro... Domínio das Trevas É... Mesmo que a cartão seja Scarf Simplesmente vai ser explodida A falta de dimensão Mas enfim Sodei Bullet Punch Por... Por no reason Eu podia ter dado Close Combat E aqui... Prepara guys Prepara Prepara Prrrr Bum Mais um Dá o Deferfeite Deixa eu dar o último Close Combat Dá o cara fora Isso garoto Vai Prepara de novo Vamos lá Bora! Bora! Prrrr Bum! God! Oh my god Vou sentir sua falta no cara Você é um pouco divertido de usar Não é muito bom em uvers Mas é divertido de usar Mas enfim Vou usar até acho um outro oponente de volta Ok We back boys Meu oponente tá usando ofensivo também Tem dois possíveis leads Provavelmente Provavelmente o... O que obviamente é o lead É o Deoxy Speed Eu tenho que tomar cuidado Que alguns Deoxy Speed usam Magic Colt Mas... Eu acho que não vale a pena jogar em cima disso Na verdade vale a pena jogar em cima disso Porque... Se ele der Magic Colt no meu Stick Web Eu... Eu choro Mas... Eu tô baixo na ladder Então... Eu vou simplesmente começar com o Shanko e dar Stick Web E não é? Eu começo com o Don entretanto Então... Stick Web é 100% seguro 100% safe Porque... Eu tenho Stunny Mesmo que ele seja Tup Eu posso prender ele Com alguma coisa no Anchor E segundo Que... Meu oponente não tem Reset Control Nada que aprende de Fog Até onde eu sei E... Vou dar Anchor aqui Porque ele não vai me nocautear E isso vai permitir que eu entre de graça com o Ivelton E eu vou entrar com o Ivelton Porque... É bom salvar um Pokémon pra saque aqui Exato E meu oponente não tem lá uma grande resistência Dark Também na equipe dele Eu vou simplesmente bater com... Eu bato com o Knock Off Porque caso ele decida entrar com o Zygarde Vai ser muito bom tirar o item Ou ver se ele tem... A... Ou... Ver se ele tem Easy Move Ele entrou com o Dialga entretanto E... Pelo dano que esse Knock Off causou Eu tenho quase certeza que Dark Pulse vai conseguir nocautear O Dialga no meu oponente E já me dá uma pequena vantagem E um possível Rock Seater Gone também Que é muito bom pra mim Enfim... Dioxus entrou Ahn... Eu acho que o Dioxus dele é ainda mais rápido que eu Mas eu vou dar Taunt Ok... Sai no B... Ok... Não é... Não é o Dioxus que a gente vê todos os dias Isso aqui não é estandarte Mas... Eu vou dar Oblivion Wings Contando que ele não deu Oblivion Confusion Eu vou conseguir recuperar uma quantidade de... Eu não vou terminar a frase porque... O Pokémon não deixou Ahn... Você é rápido mas... Calma... Você não é tão rápido assim Se a gente entrar com o Marshadow e bater com o Spectral Thief Ahn... Eu não... Eu não roubo a menos Speed dele porque o Spectral Thief só rouba status positivos Tá na descrição do golpe E... Eu acho que todo mundo sabe disso mas... Just em case tem gente que não saiba Ahn... Eu prefiro citar isso daí pra vocês E... Enfim... Meu evento poderia estar um pouco mais saudável mas... O jogo... Não deixou E quando... O jogo não deixa a gente tem que aceitar Se usar ela fala que não... Que não é pra acontecer... Não é pra acontecer E eu vou salvar meu Marshadow ainda Porque eu tenho... Arthens pode entrar 100% livre aqui Eu pode estar usando Shadow Claw, Marshadow... Ok... Ok... E eu vou acertar na sua cara Porque você não tem Spectral Thief Ok... Tem que esse... Dependendo do set do ground do meu oponente Agora que eu to mais um Master of Power Vai conseguir causar 2 Hitkill E... Talvez eu ganhe com Arthens já agora Dependendo do Kyogre também Ou ele Hitkill porque eu dei um Critical Hit Porque eu sou um Kyogre também de novo Sei que aceita isso Ah... Kyogre entrou Ok... Primal Kyogre Eu posso dar Autocal Mind mas... Não tem motivo de eu ser Grid assim Ele pode acabar me dando um Critical Hit Com Uterspout ou Origin Pulse É... Ou com o Surf E... Jovem de mente já dá 2 Hitkill E... Wow... Nice roll Valeu a sabotagem Zara Muito obrigado Então... Que roll fenomenal foi essa mano? Ó... Enfim... Faz parte Ahn... O lado ruim de Luke Que meu Luke não tem Mitter Mesh Eu acho que eu terminar então com o Dawn Mas eu acho que eu vou colocar a Rocks em campo Porque vai que o Machado... Né... Não vale a pena Eu pensei colocar a Rocks em campo caso o Machado seja Fox Sash Mas aí eu não vou ter um golpe 100% de Akuras para nocautear o Machado dele E eu tenho que deparar e se eu sou especial meu filho Sai da minha frente Sai daqui Byeee E... E é... Mesmo que o Machado dele seja Fox Sash por algum motivo Eu ganho com o Lucario Já que eu tenho o Bullet Punch E você Mais rápido do que ele Ah... Mais rápido que o Chado do Stick dele Mesmo que o Chado do Stick dele seja mais rápido que o meu por algum motivo Ah... E no máximo nocautear obviamente Porque eu sou um cara Full HP Enfim... No começo da Lada de Ubers não tem muitas partidas interessantes Isso é normal Mas... Espero que vocês estejam curtindo O episódio mesmo assim Eu to querendo me despedir do... Do Lucario Então por isso Eu to usando ele agora Já que na Lada de Alta vai ser um pouquinho difícil de usar Lucario Ele não é tão consistente de Lada de Alta E... Eu tenho que tomar muito cuidado com... Salamence Salamence é um Pokémon que é bom contra webs Qualquer Pokémon que voa E tem uma boa Speed Tear É boa contra webs E Velta Scarf também é outro Pokémon que... Eu acho que simplesmente destrói essa equipe Ah... Não destrói essa equipe porque eu tenho Arthys Ferry Mas... Se ele tiver Defog E simplesmente dar Defog Em qualquer um Pokémon e... Me prejudica muito Mas enfim Vamos começar com o Azov Eu não me importo seu Taunt que eu tenho Metal Herb Yup... Denied! Denied! E eu vou simplesmente bater com o Final Gamut aqui Caso ele decida dar Auto Taunt Porque... Aí eu impeço dele colocar Rocks no campo Mas não Colocou Rocks direto Mesmo que ela foi um Gen aqui Tem que aceitar isso Ah... E em seguida... Eu tô querendo entrar com o Marshadow em seguida Porque eu tenho... Ice Punch Ice Punch E a equipe original não tinha esse Punch no Marshadow Eu posso tanto entrar com o Marshadow ou com o Lucario Mas se eu entrar com o Lucario Eu posso entrar também com o Arthys Mas aí tem Genesect Eu acho que eu vou entrar com o Marshadow Porque eu quero muito tentar lourar os falamentos dele Eu posso até dar backup Porque eu duvido muito que ele vai ter Psychic Mas... É melhor jogar seguro e dar Spectral Thief A gente não... Nunca se sabe o nível do oponente Porque ele deve ter Explosive E o último move é... É aleatório Pode ser qualquer tipo de move Eu imagino que seja igual pro tipo Fogo Mas... I don't know Enfim Entrou... Arthys Ground Contra o Marshadow Hum... Eu não vou arriscar meu Ivelton aqui Não tem motivo pra eu fazer isso Só vou dar um Buck Up Você vai ter que gastar esses moves aqui logo de Gap Que você nocautear Ok... Ele tem de Fog Pera aí... Ele botou... What? Ele botou rocks pra... Por que você botou... What? Buguei 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 Guys Enfim... Só vou explodir meus moves aqui Deve dar nocaute dependendo dos efforts desse Arthys Ground E eu odeio com esse move É super demorado Jesus Christ Hahaha E eu não entendi esse play Por que você botou rocks então cara? Eu sou mais rápido que o Greninja dele Mas eu tenho quase certeza que é Focus 7 Greninja Mas vou dar Close Commit no A Se eu tupou não troca Alguma coisa que vai ser Focus 7 né cara? Você não vai me dar um 6 a 0 de my Shadow Ok... Finalmente eu troco o Salamence Que eu tô muito grato por que Eu queria lurar esse Salamence Pra eu... Não perder pra ele mais tarde É... Porque ele tá na range do Bullet Punch aqui Very good E eu não sei o Tupou também Então eu posso até dar Revenge com... Com Arthys Ferry Mas... Eu acho que não é bom revelar que eu sou Arthys Ferry ainda Só vou entrar com o Luke Mega Volume e bater com Bullet Punch O Salamence tem boa defesa física Mas eu sou um Mega Lucario com Adaptability É... Sai da minha frente Mense Ah... Victine entrou? Eu tenho medo enorme de Hearthstone Edge Isso daqui se é Incelebrate Então eu vou dar Close Combat Porque isso daqui vai causar um belíssimo dano 48% Ok... Imagina que fosse causar um pouquinho mais Mas... It's fine É melhor causar 48% do que causar 0 né? Se vocês me entendem Enfim... Se ele for Scarf... Se ele for Scarf... Tipo... Como ele é Scarf? Eu só fui mais rápido que ele Eu tô ruim hoje Acho que é essa Mas enfim... Se a gente entrar com o Velton E bater com o Knock Off Eu tiro o item do Genesect Caso ele decida eu trocar pro Genesect E nunca eu tenho Victine Caso ele fique na minha cara E Groudon vence um a um o Genesect dele Ok... Eu fui pro Genesect Ah... Não consegui tirar o item Porque ele tem aquela... Aqueles discos Que eu realmente não sabia que... Não dava pra tirar Eu só fiquei sabendo hoje Ok... Boa informação E... Eu tenho 0 motivo de salvar você E Velton E a Speed Tie também Very nice E agora eu venço do Victine Que mesmo ele me dando Outspeed E dando Vic Rate E o Groudon se a gente ganha o jogo Yup... Mas tem o Fijambonte Eu só dei na cofre aqui Caso ele... Não me nocauteasse Pra saber qual item que ele era Mas infelizmente O Pokémon Showdown não mostra Já que foi o último Pokémon que foi nocauteado E... Yeah... Aqui é... Game... Só vou mostrar o ranking pra vocês Porque... Eu tô jogando pouco off-camera Pra tirar as partidas ruins Eu tô 11 barra 0 E... Vamos ver se eu acho mais algumas partidas legais Mas um ponente como equipe standard Essa equipe... Eu já vejo o Lucario estudando bem Já que é offense Só tem que tomar cuidado com o possível defogue salamência Mas se for defogue... Xerneas ou Arthos Já vai ser um pouquinho mais fácil de lidar E... Eu tenho que tomar cuidado, entretanto Com o golpe do Solgalho Porque ele ignora a ability E... É bem capaz Se ele conseguir nocautear no hit Que é o meu Shuckle Se ele conversar com o Solgalho Eu vou... Fazer uns cálculos aqui Porque... Solgalho não É... Necrozma Duskmane Porque eu não... Jogo Ubers desde 2016 E eu... Já vou fazer cálculo, Tobiana Já que o componente tá demorando Pra escolher o Pokémon Shuckle Necrozma Duskmane Ubershowdown O lado ruim que só tem um set aqui E eu acho que esse não é um set mais popular também Sunsteel Strike Ok Se ele for adamante Eu acho que é roll Não Mas nem roll Mas ele pode nocautear com critical hit Mas tipo Se eu levar crítico Só aceita É... É assim que eu jogo Levar crítico aceita Isso aqui pode ser down ofensivo Ao invés de defensivo Porque ele tá usando Necrozma Duskmane Mas eu vou dar... Botar Webster no 1 e não é Eu não tô tão preocupado assim Que eu tenho Anchor Ok Botou Rockster no 1 Very good, very nice E aqui eu vou dar Toxic Ok, deu Toxic também Somos dois players Toxic Respeito isso E aqui eu vou dar Anchor Nova hit no oponente Ok Bom dano E... Ele tá preso em Overhit E eu vou simplesmente sacar o Shuckle Dando... Eu caio pra Toxic próximo turno? Eu acho que eu caio Então eu vou dar Toxic aqui Caso a gente se trocar pra alguma coisa Mas não, só deu mais um Overhit E... Eu acho que é aqui Que eu entro com o Machado e se tupo e... Não ganho porque ele tem show no Sneak nisso Eu posso entrar com Arthurs e se tupar Mas ele tem Duskmane Eu posso entrar com Glorioso Lucario Mas o Salamence dele pode ser Max Speed Eu acho que eu vou entrar com Doom e bater com o Eruption Porque... O Overhit dele não vai causar um bom dano E meu Eruption vai causar um dano colossal Em qualquer coisa que entre Ok Mas infelizmente ele sacou o Groundon dele É, ok Não quis que eu causasse dano no... No Salamence O garoto foi esperto, ó Ele foi bem esperto aqui Eu podia ter colocado Rocks entretanto Mas... Eu imaginei... Eu queria cobrir um possível Switch pro Salamence E se você der de Fog ou se tupar por algum motivo Você vai se arrepender pelo resto da sua vida, cara Yeah Porque isso aqui tem R.D. Parais What's up? E aqui... E aqui é um Groundon sweepando! Hello? Nunca se tupo em um Groundon Quando eu uso o Eruption, meu filho Não faça isso, mano Não faça isso, meu filho Ok Arsys entrou E pode enfraquecer meu Eruption Mas... Eu vou dar Eruption anyway Porque... Isso evita dele dançar Mas ele quis dançar mesmo assim We dance, boys We dance to the haters Yeah E... Eu quero salvar o Ground ainda Porque... Eruption... Mesmo... Mesmo que o Rocks ainda é free E ele ainda tem The Cross for Dusk Mane Mas... O saque é o Lucario E eu não queria sacar o Lucario Mas o saque é o Lucario Damn... Man... Não quero... Não quero sacar o Lucario Eu tenho que jogar certo, entretanto Não quero sacar o Lucario Ah... Pfff... Porque o Lucario é ruim Contra a Marjeda Ah, mano Eu não quero sacar o Lucario Mas... Tanto é que o Lucario Talvez não seja o melhor saque Porque as ernas podem sair fora de controle Mas... Ah... Não, 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 não Ok, sacar o Dawn Ah... The Cross for Dusk Mane vai ser chato Se eu sacar o Dawn Meio... Não tanto assim Eu vou sacar o Dawn Então... Vou dar Precipice Blaze aqui The Storm Speed Ah... Imaginei que ele fosse me nocautear Mas pelo visto O Arthus dele Não tinha Silk Scarf Neyland Shorb Deve ser Chopabera Que tá sendo mais standard E... Meu dom ainda consegue fazer um belo estrago Na equipe do meu oponente Ah... Obviamente eu vou ter que sacar esse Precipice Blaze Porque se eu errar Eu posso acabar perdendo prasernas E eu errei E eu perco prasernas Muito bom o Pocão Showdown Amazing Enfim Faz parte Ubers infelizmente É o AT Onde os golpes tem pouca cura Assim Então... Yeah Eu perdi prasernas Ah... Porque Machado não dá outspeed Eu não sou Focus 7 Machado Mesmo que eu fosse Não ia fazer diferença E... Yeah Toda minha motivação foi embora Eu tenho que torcer pro oponente Ter umasernas super bad E eu conseguir roubar os boost dela Ok Asernas aí não dão outspeed Então... Me dão luz guys Me dão luz guys Me dão luz guys Hahaha Uau Ok Ainda não me nocauteou que é fenomenal Então só vou explodir meus remove aqui E... Eu acho que eu nocautei asernas dele Eu não sei os cálculos de Machado Não sei se Machado é muito bom Eu sei que ele é bom Mas eu não sei se ele é anímico ou não Enfim Entrou o Machado dele Eu... Ele é forçado a dar Ic... Shot Sneak Perdão Eu caio para a ROX Então eu tenho no risk pra salvar você Yup Ele é a Life Orb E... Principalmente é traquevel Então... Eu tenho que tomar cuidado Porque isso aqui pode ser weakness policy Ele pode dançar na minha cara E eu vou simplesmente bater com Oblivion Wings Pra recuperar um pouco de HP Pra ficar full HP Contra o seu Dusk Mane Pode ser Ultra Necrozma também Pode ser Ultra Necrozma Se ele der a Totomise Eu perco Se eu bater com nocautei Ele foi weakness policy Eu acho melhor a play da Dark Pulse Porque Dark Pulse tem chance de flinch Ok E... Bullet Punch Se eu não tem nocautei isso aqui nessa range É... Very nice Se eu não tem Dark Pulse Ele vai gastar os remove aqui Searing Sun Raze Smash 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 Gord E aqui a gente vai entrar com o nosso Glorioso Mega Look Mega Evoluir Clicar Bullet Punch E simplesmente nocautear Esse Necrozma Dusk Mane E... Eu não sei se são os efforts da Zernes dele Eu acho que a Zernes não tinha muito Speed Pra passar... My Shadow Mais 1 Ah... Deixa eu abrir a calculadora aqui real quick Só pra ver quanto de Speed Zernes precisa pra passar a My Shadow Porque a My Shadow é... 383 Então ela precisa... Chegar a 384 E dividido por 1.5 E dividido por 1.5 Zernes precisa de 256 de Speed Isso é muito Speed pra uma Zernes Eu acho que fiz os cálculos certo né 256... Uau... 256 não é tanto assim mano 256 vezes 1.5 Fazendo ao contrário aqui É... 384 Então Zernes no oponente por algum motivo era... isso era ruim mesmo Tá certo que no passado não se usava Zernes com tanto Speed Mas... Enfim... Eu não vou conectar muito com o oponente porque eu não sei Uber de 10 geração 7 Eu tô aprendendo aqui Mas... Enfim... Vou pausar até achar outro oponente aqui e já volto Ok... We back boys Enfrentando aqui o Dragonalix E o cara já clicou o Time Ok... Respeito isso Ah... Eu tenho que tomar muito cuidado com o possível... Envelto de Fog Essa é a minha... Maior fraqueza Essa é a Kryptonita minha Da minha equipe em geral E colocar o EpsiCamp Porque você é RocksGrounder Eu poderia ter dado o Ampour primeiro Mas... Nha... No reason pra fazer isso E... Vou dar um Tox Vou ser Tóxico com ele Se ele foi Tóxico comigo Vou ser Tóxico com ele Matou com o Precipice Blade Infelizmente ele conectou E eu não conectei Porque eu sou um player inferior a ele Ah... Eu devia ter dado o Final Gamut É... Enfim... Eu dou outro Precipice Blades E... Esse Miss vai me custar um pouco o jogo Mas... E... Ah... Eu não quero entrar com o Ivelto Mas... Man... Não... Tipo... Foi burrice minha Eu devia ter ido com o golpe mais seguro Porque eu precisava de dano nesse Groundham Ah... Mano... Eu sou bad guys Eu sou bad Eu tenho que aceitar isso Mas... Enfim... Eu vou ir pro Flinch aqui Eu meio que precisava do Ivelto Mas... O Zarel... O Zarel fez o que tinha que fazer Aí eu só aceito Hahaha... E ok... Rock Slide Precipice Blades Eu não sei o último move dele Eu tô com medo do último move Ah... Man... That sucks a lot O Uffers Eu preciso de damage output Pra ser a equipe dele Eu... Eu vou entrar com Arceus Porque isso evita de fog A não ser que o Ivelto dele seja Scarf Ou super gordo na especial defesa Ok... Entrou com o Ivelto Eu tenho que dar calmard aqui Porque ele pode ser Scarf E dar de fog Nossa... Deu Fall Play Então... É aqui que... Arceus faz OFS e você chora? Eu acho que é Porque... Você vai fazer o que agora? Ok... Entrou com o Gengar Infelizmente o Gengar tem Cursed Body E essa base sempre funciona comigo Não funciona dessa vez Ok... Very nice Se eu mate bater Corf Power Me livrar do Mega Gengar Uma das melhores Mega Evoluções desse jogo E... Dioxys Attack entrou Deve ser Focus Sesh Dioxys Attack E... Eu dar Recover Porque ele vai ter que dar um Psycho Boost aqui Pra causar dano Yup... E eu to mais um E agora você ta meio dos dois What's up? E... Eu vou bater com o Gengar de Mente Só pra quebrar pro seu Focus Sesh E eu não quero também correr o risco De levar um Critical Hit na cara E ele era calmante também Então... We take those Vou dar um Recover aqui Ele deve ter Extreme Speed Não? Psycho Boost Eu to brincando na cara do perigo Mas eu quero já vencer o jogo Logo com esses Arsys Ok... Ok... Meu planej perfeitou Eu ia dar Recover aqui No último... No último turno E depois bater Porque mais dois Já era o suficiente Pra eu arrebentar Caiu o Grizzly Ernest E... Very nice Vamos achar Mais uma partida aqui Nooo... Ele ta com o Luke também Só que eu to com o Ives E o Luke é bem melhor em Ives Só que... Meu oponente tem 3 passos Onde ta o Defog guys? Deixa nos comentários aí Onde vocês acham que ta o Defog Enfim... Quando ta com o Shuckle Meu oponente começou com... Uuuu... Very good... Very nice E aqui... Eu vou simplesmente bater Com o Final Gambit Pra... Dá outro boost! Ah... Eu queria roubar os boosts dele com o Marshadow Ah... Dá outro boost! Come on! Enfim... Entrar com o Marshadow e... Eu tenho que setupar aqui Porque... Ele pode dar default a qualquer coisa que ele entre Mas... Espera ai... Vamos pensar aqui... Não... Se eu bater na Luger Ela fold e fog Eu bato com o Z-move depois Ou da Spectral Thief Uau... Ele ficou na minha cara Pra dar outro meter match Sério? O lado ruim vai causar um dano enorme Se para talvez eu até me nocautei Quentei Bullet Punch E ele conseguiu outro boost Uau... Esse cara é muito habilidoso Tem que respeitar isso Enfim... Infelizmente eu não tenho achado Sneak E ele vai me nocautear com o Bullet Punch Não imaginei que eu fosse fazer um play Horível desse Mas ele fez e deu certo Então parabéns ao oponente E... Vou entrar com o próprio Mega Luger Da Bullet Punch Vou acabar perdendo esse jogo Eu... Respeitei demais o oponente Eu não imaginei que ele fosse Sacar o Lucario logo de cara Mas... Yeah Pelo menos eu ganhei Speed Tie Ou meu oponente achou que ia acertar o papo Por algum motivo Luger entrou Infelizmente a Luger vai dar de fog Mas... Vou aproveitar aqui pra dançar na cara dela Eu não entendi esse play, filho Você quer perder pro meu Lucario, né? Você quer perder pro meu Lucario? Ok... Muito obrigado Que moleque parece meu amigo? Alô? Ok... Isso aqui pode ser Scarf Mas... Vou dar Close Cobit aí no A Yup Dude É... Eu respeitei demais o oponente Respeitei demais E... Dá Bullet Punch aqui Vai levar revelar muito o oponente Mas... Será que a gente já sabe que tem isso Dude Que play foi esse? What the... Ele é tempo indicado em Vell Eu tô entrando Mas... Eu sou um Lucario, filho Você não brinca na cara de um Mega Lucario Não entendi esse play Horrível Não fez sentido essa jogada Mas enfim... Vamos tentar achar mais um oponente aqui Ok... Achei mais um oponente E... Vamos ver qual que eu tô no Rank Eu... Dependendo de quando tiver essa PS Live Eu acho que vou tentar chegar a 1400 com Mega Lucario Ah... Só deixa eu ver como que é a Ladder de Ubers Ladder... Ubers... Ok... 1400 ainda é baixo na Ladder Mas... Eu quero usar outras equipes memes Antes de eu chegar por volta de... Por volta de Top 100 Então... Eu vou terminar... Com 1400 Ou talvez menos I don't know Talvez eu acabe perdendo com a equipe do Mega Lucario E... Esse matchup não vai ser muito bom Porque Ditto pode me ferrar pra caramba E meu oponente tem possíveis Defoggers Mas eu vou começar aqui com o Shuckle Eu conheço meu... Meu Pokémon... É meu oponente Começou com... Bugatti Nosso Genesect 12 12 é... Água, né? I... Tem que ter o Chico Web aqui Não me flincha por favor Whatever É... Ele começou com isso pra flinchar Então... Tem que respeitar o... O... Nosso oponente Ele sabe como joga o Pokémon Esse é tão... Esse é tão estúpido Mas... Faz parte, né? E... Eu ainda consigo subir... Rocks na cara da Lugia Dependendo do set da Lugia Subir o Web Spanel Não... Esse aqui é... Bender... Bender Genesect? Porque esse Arrowhead causou 200 de dano Eu acho que eu ganhei o Luke Porque... Sem o EBS O Luke vai ser inútil Ok... 40% Eu vou calcular aqui Porque parece ser Bender... Não... Ele é 12 Uau... Esquece... Não tá aqui quem falou isso Hahahaha Vou pegar e vou lhe bater Close Combat Se ele me dar o Genesect vai ser bom É um Pokémon a mim Se eu ficar flinchando a minha equipe Ele ganhou boost no ataque Eu não tinha percebido isso Por isso que ele bateu tão forte Canelada minha Gente... Sorry Hahahaha Eu meio que desliguei o botão de prestar atenção Ok... Lugia entrou Eu... Realmente não preciso do Lucario tanto assim E eu não quero ir Hard Shock Porque eu não sei o que a Lugia vai fazer E tal... We dance boys We dance with the Haters We dance with them We dance with them Ok... Aeroblast Critical Hit Eu tenho quase certeza que o Shunk Eu tenho com essa Hit By the way Mas... Eu prefiro entrar com o Iveltal E se precisar de bater com o Knock Off Talenitei pode ser mega Eu tenho que tomar cuidado com isso Mas eu vou bater e tirar com o Knock Off Porque a gente pelo visto não sabe trocar De Pokémon Very good Very nice Bateu com o Toxic Acabou errando E eu vou bater em seguida com o Dark Pulse Mesmo saber que ele pode trocar com o Talenitei Mas... Eu to bem confiante que o Amponitei não vai trocar E Machado é uma boa win Condition também Só tem que tomar cuidado com o Ditto Então... Tendo isso em mente É bom eu manter o meu próprio Iveltal... Ah... Saudável Pra caso ele entre com o Ditto eventualmente Ok... Tyranitar... Entrou... Eu vou ter que sacar o Shunk O Shunk não faz mais nada E se ainda é Dragon Dance eu posso dar Anchor Yup... Só que... Você ainda ta mais lerdo que o meu Machado Então eu não to preocupado com isso E seria tão bom se dar auto do Dragon Dance por no reason Mas você não fez E... Só confirmar 265 vezes 1.5 Igual... Na verdade se ele for de olho é mais rápido que eu Oh boy... Ulferson Então... We... We risk... Não é bom arriscar porque isso aqui pode ser... Arceus... Normal... Hum... Mas se eu me nocautei com o que? Earthquake não deve nocautei no somente Eu vou entrar com o Machado E dar Close Combat Ele ia ser Adamant Aqui é Uber Você precisa de damage output Meu filho Você precisa de damage output Pra passar por cima de... De muitas coisas E se perder... Perdeu... Smackdown Ok Hum... Interessante 3Destine Ok Nice I hate myself Ok Se ele não cantaria com alguma coisa Tenho quase certeza que eu tanto Earthquake, meu filho Mas tudo bem Eu respeito o ódio que você tem por si mesmo Enfim Arceus entrou Só vou dar Close Combat aqui Ele entrou em seguida com Rayquaza O mouse dele tá bugado Ou... Ele só queria que eu desse Eu... Eu não entendi Eu não sei Só vou dar esse Punch aqui Uh... Scarf Rayquaza Ok Hum... Devia ter imaginado que era Scarf Rayquaza Mas... It's fine Só vou entrar com meu Arceus E... E... Calma Vão ficar calmo com ele E tipo... Eu não to preocupado do Ditto Copiar meu Arceus Mais um porque Ele não copia meu Judgment DoBot 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 Eu sei que você é Scarf Ditto Meu filho Vai DoBot DoBot ó que eu tô diretamente aqui o que você tá fazendo? eu não sei o que esse cara fez mas enfim, vamos procurar mais uma partida ok boys, eu acho que esse cara é é um player bom, eu já vi esse nick em algum lugar 1500 ele tá alto pelo menos e eu tô quase 1400, eu vou tentar chegar a 1400 com a equipe do Megalocario e como eu falei no começo do vídeo, eu acho que eu falei ou eu editei, eu não sei eu não vou postar todas as partidas porque eu quero tirar as partidas bem ruinsinhas do vídeo enfim, começou com o Necrozmer e se for Zmove eu acho que ele passa o meu study vale a pena arriscar? eu acho que eu vou Doom aqui, porque ele pode ser Zmove ok, começou com o Duskmane nossa, eu vou bater com esse golpe dude, eu tancava isso daqui meu filho botar Rocks em campo ok, não foi pro Doom esse cara não tem medo de Eruption, ok Kyogre virou ameaça agora, tem que tomar cuidado com isso mas, eu não entendi essa série de plays acho que eu respeitei um oponente demais e... simplesmente atrai com Ivelto e bater com Knock Off eu acho que ele é especial defensivo o Necrozmer ok, entrou com Asus Flying infelizmente eu não coloquei Stick Web em campo então, isso aqui vai ser mais rápido que eu mas, eu vou dar Taunt que pelo menos ele não vai conseguir dar Defog junto com o Recover very good, very nice e em seguida eu vou entrar aqui com o Shuckle que eu acho que eu consigo colocar Stick Web na cara disso mas, entrou aí primeiro com Ivelto então, primeiro eu vou dar Toxic caso ele tenha Defog vai dar Taunt ok, very nice aqui você pode dar Taunt caso você queira mas, eu vou tentar dar Stick Web anyway você vai perder turn vai perder HP e seu Ivelto enfraquecido é muito bom pra mim e, em seguida eu vou entrar com... entrar com o meu próprio Ivelto não preocupo dele causar dano ok, deu o Oblivion Wings que eu estou bem seguro que eu sou mais rápido que o Ivelto no oponente e eu vou só bater com o Oblivion Wings aqui na verdade não é Speed TIE então ele também é Max Speed mas, eu vou recuperar todo esse HP de volta já que ele bateu o primeiro não todo porque... yeah eu sou... Life Orb e... não deveria ir pra Taek que eu meio que preciso disso isso aqui pode ser uma sólida no Incomit Game também eu vou ir pro Arsys Ferry aqui ok, Oblivion Wings mas... very good, very nice e... eu vou fazer Double pro Shuckle porque eu sei que o Necrozma não consegue nocautear no Hitkill ó vai dar outro Breview Wings ok felizmente eu não vou conseguir dar o golpe que eu quero dar mas eu vou tentar mesmo assim ok eu vou entrar com o Necrozma agora mas pelo menos eu consigo um free turn com Ivelto Arsys Flying vai ser um pouco anói mas eu não joguei muito direito eu devia ter dado Webster no 1 mas se ele fosse Z-move eu me nocautearia porque o Z-move dele ignora minha habilidade também mas... o golpe regular não me nocauteia por isso que eu fiquei surpreso de ter feito esse play foi um play que... foi ruim mas deu bom pra ele enfim... se a gente dar Vinyl Gamut já perdi o Shuckle já fosse Shuckle já fosse e... lá no Link Velto vai... lá no Link Machado vira uma super ameaça agora Machado vira uma super ameaça agora enfim... eu trago meu próprio Machado e... vou dar um Buck Up aqui e depois eu explodir meus Z-move no que entrar é capaz que ele saque o Kyogre se eu fizer isso tipo... eu tô... eu tô em uma situação bem desconfortável eu não consigo passar o Machado dele o Machado dele vai ser super anói enfim... entrou com Arsus Flying e eu tenho certeza que ele tanque esse Ice Punch porque Machado é... Machado não é tão forte assim Arsus... tanto faz o tipo... não... vou colocar Flying que eu quero calcular a Ice Punch nele Ice Punch mais um S40, S50... é... até gastamos Z-move nele Sorry Machado mas... você não tem um bom ataque filho... eu preciso gastar os Z-move nesse Arsus Flying ok... pelo menos me livrei dos dois possíveis Defogs no oponente mas... ao mesmo tempo não consegui colocar o EBS em campo aqui entrou o Kyogre regular ok... nice meme... vou perder pra isso porque eu não esperava que fosse Kyogre regular é... mas it's fine se a gente dar uma T com Close Comedy o Origin Pulse conectou e... ele é escarço 100% é... aqui eu perco o jogo mas... hum... eu perco o jogo 100% eu perco o jogo 100% porque eu vou ter que esquivar dois Origin Pulse é... ok... dá vitória pra ele eu to meio tiltado mas... faz parte eu to meio tiltado mas faz parte ok gente... we back essa provavelmente vai ser hoje na partida do vídeo caso eu vença porque... eu to a 10 pontos de sair da Low Leather não de sair da Low Leather mas... de... ficar com 1400 pra sair da Low Leather eu preciso de mais de 200 pontos mas... eu quero terminar a... 1400 com Mega Lucario porque eu quero usar um pouquinho mais de meme ainda eu só rushei aí o primeiro episódio só pra tirar... todas as partidas... ah... ruins... pra basicamente do vídeo mas... enfim começar com o Shuckle o Shuckle é meu lead 9% das vezes e como sou com o Kyogre regular ok... ah... vou dar webs direto e eu vou salvar o Shuckle pra saque eventualmente e do Outer Spout e eu... vou hard pro ground aqui se ele for pra Luger excelente play mas só ficou com o Kyogre aqui na minha cara deu outro Outer Spout e... por mais que eu queira botar rocks em campo eu quero pro Nidere entrar hard com a Luger e eu vou dar a Seruption esse Kyogre provavelmente é Scarf porque... os Kyogre regular geralmente só são Scarf é o único set que entre aspas é viável enfim... Seruption vai causar um bom dano mesmo com a Arlock na verdade não... não causou tanto dano assim... mas tem que fazer um pouco mais e... Man... felizmente no Luger eu consegui dar de fog eventualmente e... eu posso ser mais hard do que ele então por isso não quero ficar na cara dele eu vou simplesmente entrar com o meu Arsys aqui no Surf ok... very nice e... eu sou um Arsys Fairy então... eu vou fazer o play de fazer double e eu espero não ser punido por um péssimo play do meu oponente porque... eu continuo com o Judgment seu play não vai ficar na minha cara ok... eu estou com o Groudon entretanto não sei se eu concordo muito com o play do Groudon mas... it's fine eu vou simplesmente bater com... eu posso bater com o Prestige ou o Prestige ou o Prestige? erra eu acho que eu já posso arrumar o cenário onde... my Shadow e Velto ganham então eu acho que eu vou colocar a Rocks em campo é... principalmente que ele voltou pro Rayquaza então não foi um turno ruim pra mim Rayquaza entrou eu... acho que eu posso sacar o Shuckle eu meio que quero que eu coloque Rocks em campo pro meu Shuckle ser... saque pra ele não dar de fog então eu vou entrar com o Arsys de novo eu meio que quero que o componente coloque Rocks em campo enfim... deu o Surf dessa vez eu vou... Luger vai estar sem meu Tysk então eu vou dar calmagem dessa vez não entrou com o Ferro Thorn ok... it's fine ah... não vou perder meu Arsys obviamente não tem porque eu vou fazer isso e... eu não quero que ele me dê o Elite Seed mas... eu quero que ele coloque Rocks pra Shuckle ser... saque pra impedir que ele coloque Rocks em campo enfim... e... esse Erupt vai causar um bom dano ele mesmo aumentando 100% de HP porque ele ainda é 130% de Power e pode voltar pro Rayquaza Dude... esse cara tá pedindo pra eventualmente levar um Ritter Power Ice na cara porque ele tá achando que Rayquaza é 100% Counter de Ground e o que não é e... enfim... Arsys tá low e Arsys vai dar um bom Pokémon pro meu oponente enfim... eu não vou conseguir fazer com que ele coloque Rocks em campo eu vou sacar o Shuckle aqui é... e deu o Surf de novo e eu entro aqui com... eu entraria com o Iveltão não? Iveltão é mais rápido eu acho que é Scarf Rayquaza mas vou entrar com o Iveltão mesmo assim e bater com o Knock na verdade Knock não é o play porque o único Pokémon que eu posso tirar o item que é relevante é o Lug mas... pode ir pro Ferrotor por algum motivo também então eu vou dar Knock é... entrou com o Ferrotor então... foi um bom play da minha parte até 47% talvez o Ferrotor dele seja especial defensivo então eu vou calcular pra saber se o Dark Pulse e o Nocauteer Iveltão Ferrotor o Burst defensivo Dark Pulse 42 a 49 ah... Arrow... mas é a Taunt aqui primeiro então e depois entra com o Groudon eu não quero que ele delete Seed e não quero que eu coloque Rocks em campo também e a gente entra com o Groudon e bate Corruption de novo talvez ele faça Double mas... não estou tão preocupado assim de ele fazer Double, to be honest Fez ela pro Arsas entretanto ok... ah... o que é bom pra mim porque... meio que revela que isso aqui não é seu Defogger e eu vou simplesmente bater com... por mais que eu queira bater com o Year Up você tem que tomar muito cuidado com o Caio Green Scarf e se... a Luga da Defog que eu já... que uma das partidas que eu fiz aqui foi eu perdi pra esse meme porque... ah... não tomei muito cuidado então eu vou ir pro Mar Shadow aqui sei da Shadow Claw excelente play da parte dele vai só bater com o Earthquake deu um Critical Hit ainda que é super annoying mas faz parte porque... esse Critic vai permitir que o Ferrotor me nocauteie com... com a ability dele mas... talvez o oponente... não se lembre que o Ferrotor tem no Barbs vamos contar com isso vamos contar com isso se ele vai pra Lugia achando que o Mar Shadow... por que ele deu requase? eu não entendi esses plays hahaha eu não entendi por que ele me deu requase mas... eu to grato por isso, meu amigo ok... requase é meu aqui entrou o Ferrotor que... eu não sei porque ele não fez isso antes ah... tá... Anticipation ok... faz muito sentido essa beat por isso que eu tirei bastante batalha gente fora da câmera por que... não tem motivo nenhum de mostrar esse tipo de batalha e... eu só sei que eu vou dar meu... meu Z-move aqui por que a Lugia é possível deflogger e eu não quero que o componente tenha... resides em campo eu não quero que ele tire... perdão... meus resides de campo lutei muito por esses resides... a... ficarem e... no momento que a Lugia estiver nocauteada é 100% o game por que... eu vou ter Speed Control eu vou ter o Mar Shadow ainda pra... evitar um possível Extreme Speed Spam ou o Lucario for HP é... aqui entra o Kyogre very... good... very nice e... eu... eu vou salvar ainda você por que eu quero ter uma imunidade a Ghost a Ghost normal normal é... e Grouda é basicamente Free que uma oponente não faz nenhum tipo de predict e... Prestes Blades é... 100% seguro aqui nocautei o Doom na troca e... eu nocautei... esses dois aqui com... e... eu nocautei em seguida mas... enfim... meu planente não estava tão baixo com esse game por que que pareça mas... subir na Lulé de Ubers é... é fácil pra qualquer um mas... enfim... eu realmente quero fazer mais uma mas... eu quero usar mais equipes eu tô com... por volta de vinte e oito equipes aqui vou até mostrar pra vocês... a... Ubers... é... eu tô com umas vinte e oito equipes tem... tem outra de Mega Lucario aqui com o Ribbon Bee mas... eu não gostei muito dessa equipe por que... Ivelton Skarsmith destrua essa equipe aqui então... eu resolvi usar essa aqui que o Posh enviou que tem... a... arceosfada pelo menos pra fingir que eu não perco pra Ivelton mas... tem outras aqui eu quero... eu quero variar o conteúdo nesse rumo top 10 e... espero que vocês tenham curtido deixa um like só pra mais deixe um comentário também a hashtag rj3k pra ajudar no engajamento e... vejo vocês no próximo episódio e... fui!